Exatamente, da TEP, hein. Nara respondeu, você vai namorar. Apenas, da TEP. Esse filhão aí, que vocês vão ter futuramente... Já tá tendo filho? Que filho? Parece que tá. E eu fiquei sabendo aí que tá na briga entre CNS ou Colômbia. Nossa, vai ser Colômbia. Lógico que vai ser bom. Colômbia tem mais história. Você que é a mãe, você que dá as ideias. Ô, ninja! Toma! Meu Deus do céu, cara. Toma! Toma um ninja na cena. Não sei de onde vocês estão dizendo isso. Mas vocês estão tendo um caso. Tamo. E esse caso é sério? Como é que tá tendo? É só uns beijos pra lá, uns beijos pra cá? PQP, esse esturco muito criança. O que é que tá acontecendo, galera? Tá tendo hate na cena? Calma, pessoal. O filho vai ser mistura de CNS e Colômbia. Meu Deus, parei e vou pensar só agora. Que filho, cara. Que filho. Deu dois beijos. Vocês estão pensando em filho já, cuzão. Eu não sou mulher de ficar ficando com outros. Então, quando eu começo uma coisa, eu levo a sério. até a pessoa, entendeu? Então tá sério. Então tá sério. Então tá sério. Então tudo vai depender dele. Então tá sério. Que cena, tio. Não sei, ué. Como que você pensa? Fui intimado. Se tá sério ou não. Nunca conversei com ele sobre isso. Nossa. Que cena, tio. Adota o Nenor. E aí, Nenor? Olha os caras aí. Nossa, o quê? Tá aqui. Vem desse sol aí, Sapeca. Só que o controle remoto, irmão. Eu já te liguei. Falou pra ele, entendeu? Isso aí. Às vezes ele só precisa de um empurro. Ele é meio tímido, Sapeca. Sabe, né? Não, mas eu tô tranquila. Eu não quero a personagem não. João Suj é tímido. João Suj é tímido mesmo. Deixa acontecer. Sobrou pra alguém aí. Pra quem que sobrou? Exatamente isso. Exatamente isso. Pra quem que sobrou? Comprar a laude, SPK. Comprar a laude. SPK vai ficar com vergonha depois do clipe fechando.